Depois dos 20, tudo que a gente quer é nossa casa própria, nosso cantinho todo organizado do nosso jeito. Eu falo por experiência própria, a liberdade de ter a sua casa, de fazer o que você quiser, de organizar ela do jeito que você quiser. É o que eu sempre falo, até pra quem convive comigo, quem anda comigo, meus amigos, tem gente que fica pensando, ah, vou passar não sei quanto tempo pagando. Sim, você vai estar pagando o que é seu. Você vai receber a casa prontinha e aí você vai pagando as parcelas, que é a mesma coisa que você está pagando o aluguel.